Música 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 Salute, 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 salute 3 vezes, aqui é o vosso boy King Que anda a turma legendária, é que é o engenheiro do rap Estamos a inovar B320 Para hoje Para hoje Para hoje Isso promete, madafakas Temos o King da PM Oh, shit Temos o Ginho Ginho esse Ginho esse que fez o seu oponente Desistir, fugir King da PM Nelas King Men, esse nigga fez a casa vibrar Oh, shit É assim É assim Para você que é novo Subscreva-se no canal Da PM Frank TV Essa aqui é a primeira TV online Nemanica Líder em visualizações Visualizações e audiência na qualidade certa Salute Ao nosso videomeca Ao cão de caça É assim Está a acontecer Hoje teremos um desarmamento Jamais visto Menos MCs estão a sentir Vibrações, meno É assim Vou pedir para os niggas falarem com as máscaras É eu Vou começar por esse lado, meno É eu, nega Ginho, MC É Visto que estás em frente de uma Rubrica, meno De um nigga De um timber O King O King da PM Um bom MCs O que tem a dizer sobre esse desarmamento, meno? Ah, eu só quero que façamos um clássico E que ganhe mais Quem está mais preparado Só isso é diga Oh, shit O nigga está muito humilde Está muito Eu achei que ia dar Menos Eu vou pegar esse gajo Mas o nigga está muito humilde A humildade passou por esse lado Oh, shit Vamos assim King da PM Visto que esse nigga Esse nigga Esse nigga é muito Muito mal Nunca vimos a batalha dele Porque todos os adversários Temem A ponto de não comparecer Porque é humilde É muito mal Só de ouvir falar o nome deles Os MCs não aparecem agora Visto que Ele é de uma potência A altura E cá está Menos, o que é que deu para enfrentar esse nigga? O que vai acontecer com esse nigga? Com ele o que vai acontecer Ainda é incerto Porque a batalha não começou Mas eu sei que hoje A minha batalha não é contra ele Mas sim contra o meu fôlego Oh, shit Isso está maninho Hot, man Diz que a batalha não é contra ele Oh, shit Esse nigga está maninho É contra o fôlego É assim Não vou falar mais nada Vou pedir para o Jera Tirar o fundo Porque eu quero um áudio limpo Mas vamos deixar as coisas transparentes E o Jera Trader Hoje para variar Hoje para variar Trouxemos 5 meticais Moeda nacional Estamos em Moçambique De lembrar que esse é o potencial Do gigante B320 Torneio provincial Desarmamento verbal Que está a vibrar Moçambique Eu menino Marco Banda Banda Ele ficou com a banda Fica com a marca Está ok? Sim Ok, ok Ok Oh, shit Caímos na Sim Caímos na marca Mas nessa cena está acontecendo De uma forma muito diferente É assim As regras Todo mundo aí em casa já conhece Fica em casa Proteja-se do Covid-19 Estamos em portas fechadas Man, é assim Vais começar São 2 minutos e meio Primeiro round 2 minutos e meio Segundo round 4 minutos O teu terceiro round A regra é a mesma Eu estou a falar Continua com as máscaras Se eu coloco a máscara O MC que está a desarmar Continua Solto Is ok? Já tens o tal Deep King da PM Já tens a oportunidade São 2 minutos e meio Do primeiro round De ser uma negra Ey, yo Giovanni Só para te convencer Que essa batalha já ganhei Tudo o que eu vou te falar Vai terminar com Ey, acordei, banhei, preparei Mas não esperei Que irei romper com esse gay O que eu vou fazer contigo É suicídio Se não estás a entender Ah, vai se entender no vídeo Yo Antes Antes de tudo Agradecer o Giovanni Por fazer acontecer esse evento Batalha lírica Vulgo desarmamento Eu não sei por que Me colocaram a romper com esse Yo Eu não sei por que Me colocaram a desarmar Com esse jumento Nesse convento Mas você tem tanta coragem Aceitaste romper com um gajo Que já rompeu com o vento Yo E eu sou filho da puta Nem tentes me atrapalhar Se não vou colocar Ácido sulfúrico no teu sangue Vou justificar que estava Tentando te anestesiar Yo Antes de batalhar contigo Me disseram que repas Muito rápido Tipo Eminem Yo Me disseram que repas Muito rápido Tipo Eminem G1 Com tantos kings margineis Me trouxeste o PM Mesmo com tantas malas de rima Esse puto não me dá bagagem É hoje que eu vou te entregar É hoje que eu vou te entregar O João Ferreira Porque deste mundo Pro gravam lixo como você Sem reciclagem Yo De tanto matar gladiadores na rua Me chamam de Nhamakatana A tua banda nunca vai ser fixe Porque essa pena nunca cana Eu estou rodeado de água turva Por isso toda tua barra quente Arrefece e fracassa Achei que ia romper com cara forte Mas não Me trouxeram cão de caça Oh shit Oh shit Eu já tentei te romper em português Mas pelo Yo Eu já tentei te desarmar em português Mas pelo visto não tive bom resultado Agora eu vou tentar te desarmar em machuabo Moana você a diferença entre nós É que eu sou uva Você é tube Se estou a batalhar contigo aqui Não é pelo dinheiro É porque sou grudado no YouTube Oh shit Yo Eu não tenho nenhum mês nessa cidade Mas já me sinto no trono Pessoal Alguém avisa ao misto a suicida Que essa merda tem dono Escuta o som da derrota Meu kingês Só não vou te desarmar Com rapidez Porque 99% da tua família Não sabe falar português Seu filho da... Ei calma 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 Seu filho da puta Vais precisar de 50 árvores de Natal Só para chegar aos meus pés Eu construí a minha carreira Sem depender de nenhum chinês No desarmamento Já me até de filho de juiz Imagina você Que é filho de camponês Oh shit Man Yo Só para te mostrar Que aqui eu não vi fazer brincadeira Eu vou te desarmar Com corres da bandeira Verde 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 Jante tua casinha ambulante Hoje eu vou te pegar em flagrante Vou tirar todos os teus órgãos genitais Vou colocar lá o implante Branca Branca Cor da paz Rapaz Para que tu traz Não me desfaz Por isso que tua alma Descanse em paz Preta Para que trago Não entende nem interpreta Achei que ia me trazer Uma nipa quentinha Mas não Me trouxeram Uma larontina preta Amarela Amarela Nunca Porque sou uma bicha Que não sabe conceder Hoje eu vou pisar teu cérebro Até derreter Vermelha Vermelha É a cor do sangue Da derrota Eu não queria te matar Mas quando sair de casa Me disseram Aginho Lidero Tá E eu quero dizer Que na liga É o lidero Tá Mô niga Desfruta Porque quando alguém te pergunta O que eu sabe Para fazer Só para derrota Você desfruta Ou O que é Oh 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 Vou me tirar para o lugar mais que a nega. Man. É sim. Isso está manning hot. Essa nega está su... King. Oh, shit. Esse miúdo... O Ginho... Dois minutos e meio... Dois minutos e meio... Até o primeiro round... Desarma, nega! Esse nega mesmo, reira... Ele não mostrou nada. Não repou nada com... Com as cores. O que você fez é dar bandeira. Yo! Já que dizem que não há pão para malucos, então construí minha padaria no meu próprio sanatório. Peguei no meu nível acadêmico e levantei minha fundação usando um bloco operatório. Acorrentei a tua alma. Fiz dela o meu bicho de estimação. Eu sou o teu próprio purgatório. Hoje eu vou te dar tanta apurada até o ponto de deixar o teu corpo num estado de emergência. Porque eu sou Covid-19 e tu não passes de um simples sistema respiratório. Yo! Yo! Eu sempre... Nenhum bárbaro invade o meu espaço porque eu sempre fui territorial. Só que enquanto os leões usam urina, eu uso o sangue dos meus adversários para delimitar o meu território. Estou sem ponfaia. Até no avião minha presença é símbolo de pânico, tipo Mayday. Em batalhas do jeito que um gajo quebra-cabeças. Estou a desconfiar que eu monto as minhas barras num puzzle. O meu continente sempre foi hospitaleiro. O meu continente sempre foi hospitaleiro. Mesmo o sol depois de nascer, já tinham de dormir já que o verso da humanidade é África. A minha grandeza em batalhas é uma verdade indiscutível. Por isso que eu já aconselho a usar os meus versos para paquerar. É que eu sei que não sou dog, mas tudo que eu escrevo vira lata. Liricalmente estás velho. Não tens outra opção a não ser se aposentar. Se até o Martinho Lutero foi a favor da reforma. Que estúpida tentar de contrariar a tua alienação pela Europa. Chegou ao ponto de irritar aquele DJ sul-africano. Como é que tens a coragem de achar a cor do white nice e a do black off? A tua fraqueza realmente está no sangue. Porque o teu grupo sanguíneo é off. A tua fraqueza realmente está no sangue. Porque o teu grupo sanguíneo é off. Meu Deus do céu. Cheio. Yo. Yo, yo, yo. Eu pensei que sou os malucos é que falassem sozinhos. Mas passei a ter uma opinião diferente depois de virar a última batalha do gênio. Tava muito forte. Mas pra ser sincero, pra mim ninguém venceu aquela batalha. Eu sou um dragão da casa da Tarkerian. Tu vai queimar o teu boneco de palha. Eu sou um deus das batalhas. E tu nesse que ele passa de um anjinho. Viu o vídeo da batalha que te fez contra ninguém? Tava muito forte. Mas pra ser sincero, pra mim ninguém venceu aquela batalha. Yo, yo. Yo. Se a teu Salomão te proibiu, quem sou eu pra te deixar? Não foste feito pra música. Não foste feito pra música. Não tem nada dramático. Se a teu Salomão te proibiu, quem sou eu pra te deixar? Se a teu Salomão te proibiu, quem sou eu pra te deixar cantar? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem sou eu pra te deixar cantar? Yo, yo. Cheio. Em matemática o teu problema pode não ser como o meu. Em matemática o teu problema pode não ser como o meu. Ouvi dizer que o céu é o limite. Então encrochar os diâmetros que deram origem aos raios solares. Tempo, 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 tempo. Oh, shit. Oh, shit. A cena tá muito equilibrada aqui. Oh, shit. Oh, shit. É assim, é assim, é assim, é assim. O King da PM já teve o teu primeiro round 2 minutos e meio. O Ginho também. Essa cena tá a acontecer. Subscreva-se no canal. Graças a PM Front TV. Essa que tá a suportar o movimento. A tua primeira TV online é Manica. Que tá a dar audiência e visualizações em Manica e em Moçambique e todo sítio. É assim. Digital Print Fernando. Ei, eu. Essa luta tá a acontecer. Cris de MS Event vai ter o evento. Vai fazer tudo. Mas vamos deixar de papo. Ei, eu. Ginho. Pintar tua cara de derrota e te convencer que é maquilhagem. Causar ferimento no teu cérebro e te convencer que é tatuagem. Depois te matar, te desarmar. Depois te... Yo. Te matar, te desarmar. Depois te provar que tudo o que acontece no B320 é montagem. Yo. 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 Enquanto que tu fica toda noite assistir pornografia e fumar bagulho. Hoje eu vou te mostrar que de noite eu não durmo. Hoje eu vou te colocar numa escola onde você é o professor, você é o aluno. Vou te colocar numa esquadra onde você é o policia, você é o gatuno. Vai sentir tanta dor. Porque eu vou te colocar num campo onde você é o hábito, você é o jogador. Te obrigar a chegar na escola sem passar pelo corredor, seu demente. Yo. Vou te colocar numa clínica. Yo. Vou te colocar numa clínica onde você é o médico, você é o paciente. Um dia o Ani me contratou pra vender a morte. Você é o meu primeiro cliente. Oh, shit. Oh, shit. Rola, rola, rola. Yo. Pelo gesto em hora de identificação de coisa da cidade, vou te mostrar o que é insanidade. Insanidade não é correr na batalha tipo atleta. Insanidade é te cortar os braços e as pernas e te obrigar a andar de muleta. A tua forma de rimar não vai me atrapalhar porque eu tenho um nível máximo de maturidade. De toda cara feia que eu viajare com a tua. Se t'agia me subestima, pergunte à elefante como é que a formiga tua. Aqui não tá zengasa, posso favorecer de imparcialidade. Se acertar romper contigo é porque o G1 me ligou, implorou, dizendo que é uma donzela que é perder a virgindade. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Silence, mas, silence. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yo. Eu vou te romper contigo. Eu vou te chamar com tanta velocidade porque eu não acredito que isso é o MC de verdade. Hoje eu vou te pôr na lua pra me dirja força de gravidade, gravitacional de impenetrabilidade. Dizem que um corpo não ocupa dois lugares, eu vou te deixar com a cabeça aquecida. Cara de principe estômago de pedreiro, mon nigga, decida. Ontem à noite eu quase pra f*** tua mela disse calma, mon filho usa preservativo antes que eu te decida. Oh, shit. Memo, damn. Damn. Oh, fuck, man. Eita, essa cena tá maninho e rote. É assim. É assim, é assim, é assim. Vou pedir um silêncio aqui na casa. Silence. Oh, fuck, man. Oh, shit. É assim. Vou pedir uma colgar a máscara, nigga. Isso tá maninho e rote, man. É assim. Estamos aqui nos armamentos verbais. Oh, shit. Essa nigga tá... Man, é assim. Até o segundo round Dois minutos e meio Já tens o MC Desarma, nega E eu Em princípio Pedir Pedir minhas desculpas Por causa das brancas Muitos sabem que eu nem sequer deveria estar nesse evento Você falou que você não sabe A lei da impenetrabilidade É de Isaac Newton E ela pressupõe que Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo E eu E eu Do jeito que Do jeito que Como é que é? Qual é a tua relação Até Washington D.C. Que a Burice te usa Qual é a tua relação com a USA O meu EQ e IPM Sempre vão ser faculdades Mesmo se você conseguir tirar o M Vai ficar o P Eu, eu As tuas barras são mais previsíveis Que deputados da Frelimo Ficarem contra a oposição Jovem Tentando de crescer As pitas dizem que As pitas dizem que Só pensam em papai e mamá Tipo que te disseram que não pode fazer sexo Com outra posição Cambada de plagiadores Vocês só dizem o que já foi falado Cambada de plagiadores Vocês só dizem o que Vocês só dizem o que já foi falado Devemos fazer conta de tradução Eu não vou simplesmente te amarrar Também vou deixar a linha presa na tua cintura Para te mostrar que Isso sim São coisas de tradição Yo Para te mostrar que sim Isso são coisas de tradição Não vou deixar a linha presa na tua cintura O que ainda tem hoje O que ainda tem hoje? O que ainda tem hoje? Está a acontecer dia 21 de junho de 2020 Na primeira temporada do Potencial do Gigante B320 Torneio esse que está a dar de falar Oxe, estamos nem rodos É assim Subscreva-se Batalhas com o Mesa Desarmamento com o Mesa Só na PM Franco Do Potencial do Gigante B320 É assim, nega É assim Eu, Junho O nega O nega pediu tempo O nega pediu tempo Que é o terceiro round São quatro minutos Não, não são feitos não Quatro minutos Desarma, nega Ei, yo Já que gostei tanto de Yo Já que gostei tanto de Desarmar com faculdades mentais Agora vou pegar teus institutos benais Vê-nos ver a Yo Vê-nos ver a Batalhar seus jovens Mas com cabeça de velho Yo Contigo não me espanto Com esse 3 mil Não tem de ter um plano alto O meu puto no Gram Range Eu vou te criar tanto furor Depois vou te colocar num gerente E aqui, Nando Você mostra tua Yo E aqui, Nando Você mostra os dentes Mostra tua garra Se até o pai de Joaquim Depois não tem nada Só pra ver se ele é mara Yo Oh Oh Bad motherfucker Pode imaginar a desarmar com Yo Pode imaginar a desarmar com Yo Calma 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 Yo Já morreste, meu irmão Só não vou te interar porque é despediço de caixão A nossa batalha deve ser vista no Paquistão Mas não Senão a organização consegue pagar a casa daquistão E o caso daquistão vai dar uma mão para que a próxima batalha seja no Irão E todos irão testemunhar esse homicídio Eu matei tantos gradadores e escapei do presídio Se não Yo O que eu venho criar contigo hoje é suicídio Se não dá se entender, vai se entender no vídeo Yo Eu não sou bom em ginecologia, mas algo que tu não sabia A tua mãe teve melhor certificado num curso de formação de vadia Sofri da puta, ficaste um mês atrás da Neide Sofia Na banda de Conhecer Pogito no baga Sofia Eu vou te falar uma coisa, vê se assim você me confia O vídeo que eu vou ganhar aqui, vou fazer contigo pornografia Oooooooh muito bom tipo um pastor, mas calma, de gado, agora pra justificar a tua morte vou te desarmar com um teclado, eu vou clicar chifre na tua vida, vais voar pro exterior, depois vou clicar tab na tua mente pra saber que eu não sou gladiador, mas sou um rompidor, eu, um rompidor, depois vou clicar F1, F2, F3, F4, achei que ia desarmar com um cara forte, mas não, me trouxeram um C4, eu tenho controle da tua vida, se duvida, pergunta a Vanessa quem é valente, nunca vais me tirar da tua vida mesmo que tu cliques delete, posta tanta foto feia no Insta, no Facebook, eu escrevo com letras maiúsquas porque antes no meu caderno eu clico caps look, eu, eu, esse gajo é um palhaço, depois de tudo vou te dar todas as letras e o número do teclado porque depois vou te levar pro espaço. Oh shit man, vamos lá nega, eu, quando imaginei a batalha com um cara forte tive uma missão traumatizante, agora me pergunto como que essa formiga veio parar nessa batalha de gigante, eu não rompo por, eu, eu não desarmou por dinheiro mas sim por diamante, senão tua pita te leva a ser só te brinca diamante, de tanto se escurrufeu, tua mãe descansou nos zoologes que tu confundi como um pequeno elefante. Oh shit man, what the fuck, thank you man. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! É o lugar que muitos vão testemunhar a tua morte só para saber que com gênio não se brinca Oh shit man Vamos lá, aplausos para a nega, aplausos para a nega, vamos lá O nega estava de recorde tempo What the fuck a nega Temp, 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 man Temp, man Oh shit Dia 21 De junho De 2020 Primeira temporada Potencial dos gigantes B320 Estamos todos aqui a testemunhar Este que é o melhor, ou seja, este que é o massacre verbal Mas Oh shit man Oh shit man É assim, é assim Essa merda fechou, está a gravar? É assim King da PM King da PM O que é o MC? Desarma nega Para o psicanalista Sigmund Freud Uma das fases de desenvolvimento psicossexual É a fase fálica Caracterizada por dois complexos De Édipo e de Eletra Nesta fase O filho vai desenvolver afeições pela mãe Querendo vê-la longe do pai Julgando-o como se fosse um inimigo E a filha vai pensar que a mãe Castrou o pênis dela E vai Vai desenvolver relações de proximidade com o pai Vendo a mãe como autêntico perigo E como consequência dessa relação excessiva Da filha com o pai Futuramente ela pode desenvolver Atrações amorosas por pessoas mais velhas Um transtorno que em psicologia Chamamos de genofilia Agora viste porque é que tua irmã gosta de namorar com o pai de família? Oh shit Motherfucker man Yo Yo Em vez de É Motherfucker É bom você evitar me criar É bom você evitar me criar avarias Porque o terceiro técnico tentou me estressar Me obedei a defender a minha monografia Em vez de te dar um tiro no escuro Eu me divirto mais Te vendo a sofrer de gastrofobia Evite me enfrentar jovem Porque caso contrário Tu mores Antes mesmo de começar a fazer a quimioterapia Meu Deus do céu Não é pra vocês isso Nessa bateria Eu cuspo barras de uma cadeia de segurança máxima Que nem o Michael Coffield Não consegue achar um ponto de fuga Enquanto o teu problema ainda é com o triângulo de Pascal Eu estou a calcular a hipotenusa Do triângulo das bermudas Fique calmo Eu sei que me enfrentar não é fácil Porque até os serviços do milênio BIM Confirmam que no teu lugar Eu também poderia hesitar Sócrates morreu Após beber o cálice Quando os mais velhos estiverem a falar Já que dizes que o teu talento é oculto Dedica-te à igreja Talvez assim passarás a ser notado Irmão Invista na tua aparência Porque você só vai ser amado Se deixar de ser B De passar a ser com o chão Nessa discussão eu vou Nessa... What the fuck? Yo! Nessa discussão Eu vou cuspir barras fracionárias Para te provar que eu tenho razão What the fuck? Meu Deus! Éxtase mística Nas batalhas eu personifico entre outros sentidos A palavra possessão E até onde eu sei Tu não tens nada de exorcista Eu fui feito para estar em cima Eu devia ser um alpinista Meu Deus! São tantos profetas São tantos falsos profetas que eu vejo Acolomper mentes de próprios inocentes O que me leva a questionar O que seria das igrejas ser os crentes Numa temporada Este tipo um cão preso numa árvore O teu maior problema é concorrentes Oh! Oh! Yo! Se quer... Se querem ter su... What the fuck? Se querem ter sucessos nessa trilha de batalhas Silencio What the fuck? São tantas vitórias que eu conquisto Mesmo sem inchaços Se querem ter... Se querem ter... Se querem ter sucessos nessa trilha de batalhas Saímo que eu sou o vosso coreógrafo Motherfuck estão condenados a seguir os meus passos A tua vida é uma autêntica contradição Por que tu tens a coragem de dizer Graças a Deus eu sou ateu Eu tô a pisar... Eu tô... Eu tô a pisar no espaço sem o consentimento da NASA Porque o computador é meu Depois de você morrer não vai pro seu Mas sim vai pro meu Carro funerário Arturo, nesta casa o teu papel é de otário A tua pita... A tua pita me deu o currículo Eu fiz com... A tua irmã me deu o currículo Eu fiz com que ela tivesse um trabalho de parto E disse pra ela que O meu filho exteria o seu salário Oh shit! Não acham irônico que o contrário de... Não acham irônico que o contrário de amor Seja a capital de Itália Quem sou eu pra me envolver nas tuas... Quem sou eu pra julgar o seu fundamentalismo islâmico? Essas coisas não fazem parte da minha alçada Por isso que eu digo que é melhor deixar pra lá Oh shit, man! Yo! Os teus problemas com a beb... Até parece que esqueceste outras letras É que os teus problemas com a bebida Te deixaram preso nas reuniões do... Ah, ah, ah! Yo! Se querem ver alguém melhor do que eu Encham o meu quarto de espelhos Vocês não tem noção da quantidade de burrice Que aquele macaco tem na mente Por isso que eu digo que eu prefiro ir pra outra cadeia Do que ficar na cabeça de velho Oh shit! Yo! Yo! Te aconselho a negar os maus espíritos É que satanistas se encontram Sempre que aceitas Nem boa ideia me convidar pra uma música É que são tantas faixas que eu já amarrei Pra finalmente me juntar nessa preta A ti parece que esqueceste o caminho Porque tu já não consegue sair da miséria A PM Franco TV lidera quando o assunto é audiência Prova disso é que O nosso programa basta entrar no ar Não sou o único que a concorrência são as bactérias Oh shit! Não sou o único que a concorrência são... What the fuck! Shit! Tempo! 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 Tempo mesmo! Vou pedir uma liga colocar em máscara Oh shit! É assim! Vou pedir uma liga colocar em máscara Oh shit! Oh shit! Valeu! Aconteceu King da PM vs Ginho MC Ginho MC vs King da PM dia 21 de junho de 2020 Potencial do gigante B320 Primeira temporada Essa aqui é Man, 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 man Subscreva-se no canal Ative o sino de notificações Para receber em primeira mão Todas as batalhas que estão apostadas Oh shit! Serve! 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 É muita responsabilidade É muita responsabilidade Para um sonega Mas nós acreditamos na maturidade do Sarp Serve! Serve Produções, man! Eu não se juro Vou pedir para se fazer presente cá na arena Para comentar a respeito dessa shit Tá aqui o Sarp Tá aqui o Sarp Oh shit! Eu vou colocar a máscara E o Sarp vai falar assim Oh shit, man! É assim! É assim! Dizer aqui É o Sarp Produções É esse que já tá cá Já são três batalhas Já são três batalhas Que já tá três batalhas Três batalhas lógicas A dar resultados e os comentários As análises lógicas O Sarp já está aqui A três batalhas Então não é coisa pequena Então não é coisa pequena E não existiram reclamações Estamos aqui perante a esse confronto Então o Sarp vai dar o seu parecer O Sarp vai dar os seus 100% O Sarp vai dar o vencedor dessa batalha Para o potencial do gigante B320 Que passa para as meias finais Esse que vai concorrer das meias finais Para a final Oh shit, man! É assim, Sarp O que quer dizer sobre essa cena aqui? Os dois estavam muito cool hoje Gostei Olha, hoje é dia 21 de junho É dia do intelectual Celebrações Dia Internacional do Intelectual Então penso também Aqui estavam dois intelectuais Estavam cool E eu também estou a trazer ácido sulfúrico Gostei de uma barra aí Do Negajinho Bem Quero eu dizer uma coisa muito cool Não podemos subestimar um ao outro, né? Eu penso que o King da PM Ele veio Veio preparado Mas também a subestimar o seu adversário Se calhar Conforme eu pude perceber Sempre que os Niggas vieram Ele não aparece, né? Sim Então Notei um bocado de Uma subestimação Por parte do King Para com o Ginho No 1º Round O Ginho esteve muito bem O King da PM Perdeu Estava um bocado Sei lá Esqueceu algumas barras É normal Como intelectual 2º Round Também O Ginho Arrompeu muito bem Esteve melhor No 2º Round O King da PM O King da PM Não estava bem No 2º Round também Andou a esquecer muitas barras Penso que é normal Já o 3º Notei o equilíbrio Por parte dos dois, né? Embora um dado aqui Importante Que os dois pediram tempo Mas eu também estava com o meu cronometro O período de tempo que pediu o King da PM Diferente com o do Ginho Então Estavam bem todos Luto pelos seus sonhos Mas por causa mesmo de subestimação E eu acho que o Ginho hoje Levou a melhor Oh Oh Man Oh Shit Oh Shit Oh Shit Man, é assim, é assim, é assim É assim O King da PM É um grande gigante Um E com o próximo movimento Mas hoje Levou Frente Ao Ginho MC Man Oh Fuckin' Salute, salute, salute Três vezes Aqui é o vosso boitinho de onda Turma Legendária Aqui é o engenheiro do Rap Como é que estamos aí? No vários satisfeitos B320 Até a próxima Salute Tchau 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 Tchau